A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o famoso golpe da barriga. Não deixa ele botar a camisinha, hein? Sabe, senhor? Novidades? Vomitou. Vomitou? Vomitou. Parabéns! Vem! Essa vai ser foda, hein? Vem, filho da mãe, vem! Essa vai ser... Nada não, tá tudo certo. Vai fazer um cafezinho pra gente. Com açúcar ou adoçante? Lima Duarte, Vera Holtz, Marisol Ribeiro... Deve ser uma maluca. Maluca sou eu de não te colocar pra fora de casa. Luana Piovani, Marisa Hortz, Ailton Graça, Latino e Caco Sciocler... Eu te amo, Ivan. Eu não quero ser grosso com você. Vá para, vá para! Vá para eu! Em uma surpreendente comédia de Alain Fresno... Eu só quero... Quero seguir com esse dom que Deus me deu de boa alegria na vida das pessoas. E no chifre, na minha cabeça. Família Vem de Tudo. Rodinha, você fica por baixo, tá? Breve nos cinemas.